O MrBeast se tornou o maior youtuber do mundo e não foi só por um ou dois inscritos não, agora 17 milhões na frente do T-Series, uma coisa agora a gente tem certeza. O T-Series nunca mais alcança o MrBeast. Entretanto, eu estudei os 50 maiores youtubers do mundo, literalmente um por um, pra ver se algum deles tem alguma chance de passar o MrBeast na realidade de hoje. Será que algum vai surpreender e vai desbancar o MrBesta? Se eu tô vestidaço de tubarão é porque eu tô protegido dos malefícios do oceano, que é a internet, pelo valor de um café por mês que também pode ficar protegido e usar a internet da melhor forma. Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Surfshark VPN. Se tu tá cansado de ter medo na internet, tanto com vírus como também com os teus dados vazando o melhor VPN do mercado, com certeza é uma ótima solução. Podendo assistir também aquele filmezinho, aquela partida de futebol que não passa no Brasil. E sabe aquele monte de pop-up, cara, que às vezes tem em alguns sites? Com o CleanWeb é impossível isso acontecer e também os tubarões vão tá sempre te protegendo e escaneando teu computador com o antivírus da Surfshark. E a melhor parte ainda é que se tu der uma oportunidade pro VPN e tu não gostou nos primeiros 30 dias, só ainda pode pedir o teu dinheiro de volta e usando meu código SURFITOPIA, vocês ainda podem ganhar 4 meses extras. Imagina, segurança, facilidade e o melhor VPN do mundo por um valor de um café por mês. Não cai no bait, vira um tubarão e vem pra Surfshark, link no comentário fixado e também na descrição. Eu fiz um vídeo recentemente, vocês sabem, falando que o Mr. Beast ia finalmente passar o T-Series e passou na gente, foi muito mais rápido do que eu pensava. Porque em um dia lá o Mr. Beast ganhou 2 milhões de inscritos, imagina, é tipo o meu canal inteiro num dia. Mas então eu fiquei numa maravilhosa dúvida que a gente sabe muito bem que se alguém passar o Mr. Beast não vai ser definitivamente daqui a 10 dias ou até mesmo 4 meses. Mas será que nos próximos 12 meses ou nos próximos 3 anos, sei lá, alguém vai passar esse maluco? Eu comecei vendo os canais mais óbvios que são os canais da empresas que estão super próximos do Mr. Beast, como por exemplo o mesmo T-Series. E não, eu me nego a mostrar qualquer coisa porque eles estão proibidos de passar o homem. Sete India, talvez vocês não conheçam esse canal, mas ele é o terceiro maior do YouTube e ele tem 174 milhões de inscritos, é muita coisa, né? Será que esse canal aí tá em crescimento e tem alguma chance porque também é da Índia, sei lá? Ele faz mais de 1 bilhão de views por mês e ele ganha só 1 milhão de inscritos a cada 28 dias. É meio absurdo, né? Falar tipo, ah, só ganha 1 milhão. Mas a gente tem que considerar que o Mr. Beast ganha mais ou menos 6 milhões na média. E se a gente for comparar mesmo, colocar um do lado do outro, por exemplo, olha só, em 2026. O Mr. Beast aparentemente vai ter 600 milhões de inscritos e o Sete India nem sequer vai ter chego em 200 milhões ainda. Eu acho que nessa dimensão agora vocês entendem que ganhar 1 milhão de inscritos por mês é realmente muito pouco, sabe? Tu não consegue, meu amigo. Então eu tive uma ideia pra agilizar que é basicamente ver os canais que mais ganharam inscritos nos últimos 28 dias. E adivinha, pessoal, eu encontrei sim youtubers que ganharam 6 milhões, 15 milhões de inscritos em um mês. Será que então a gente tem concorrentes à altura, cara? Uma novidade interessante é que, na verdade, o Mr. Beast bateu o recorde do YouTube, gente. Ele ganhou 25 milhões em 28 dias. Pra você ter noção, o maior YouTuber do Brasil não é o Felipe Neto. É como se ele tivesse ganho mais da metade do canal do Felipe, cara, em um mês. Não é como se o Mr. Beast fosse fora da curva. Basicamente, ele inventa a curva e surfa nela. Então, o primeiro competidor pra tirar o trono dele, olha só, Hamster Combate. Que canal é esse? Por que ele tem só, né? Entre aspas, 24 milhões de inscritos. Acontece que todos esses inscritos aí, 24 milhões, eles ganharam praticamente nesse mês. Provavelmente também é o maior canal de todos que cresceu do zero, sabe? Tá bombando mesmo de forma absurda. Tem um vídeo até mesmo com 50 milhões de views em duas semanas postado, realmente é de outro mundo. Mas a pergunta é que porra que é Hamster Combate, cara? Eu não fazia ideia. Eu descobri que é, aparentemente, um jogo de Telegram, sabe? Também tem envolvimento com Krypton Moeda, aparentemente. Tem uma notícia falando que uma a cada cinco pessoas, usuárias do Telegram, tá jogando esse jogo. E como ele tem um canal no YouTube, meio que parece que uma coisa liga a outra. E se eu te falar que esse canal parece que tem uma chance, sim, de passar o Mr. Beast, mesmo tendo, tipo, 260 milhões de inscritos a menos. Aparentemente, em 2029, o canal do Mr. Beast vai ter cerca de 1 bilhão de inscritos. E o canal do Hamster Combate vai ter mais ou menos 800 milhões de inscritos. E o Social Blade mostra mais um pouquinho desse gráfico aí, e olha só, cara, que o Hamster Combate, na verdade, tá a poucos inscritos da diferença do Mr. Beast. Só que isso aí não é exatamente verdade, porque esse site aí tem um grande erro, que é basicamente não pensar nas variáveis. Por exemplo, se eu colocar o meu canal e ver quantos inscritos que eu vou estar em 2029, ele diz que eu vou estar com 7 milhões de inscritos, mas isso aí não é verdade. Porque provavelmente eu vou estar com 300 trilhões. Porque ele não consegue prever ou pensar quedas e ganhos diferentes do atual. Ele só pega, assim, os inscritos que tu ganhou no mês e multiplica por meses e anos. Sim, esse canal aí, Hamster, mano, tá bombando horrores, mas é sério, é só um canal de jogo, sabe? Não é entretenimento, não é como se todo mundo fosse começar a assistir. Eu acho que ele não tem chances contra o Mr. Beast. Ele pode estar bombando agora, mas daqui a um ano, cara, eu tenho certeza que esse canal vai estar ganhando, sei lá, 100 mil, 300 mil inscritos, sabe o que é muita coisa, mas isso no máximo. O que vai fazer todo esse gráfico de projeção simplesmente sumir? Enquanto o Mr. Beast tiver 1 bilhão, ele vai ter só, sei lá, 100 milhões? Só que vendo literalmente todos os canais da plataforma, a gente só tem um canal que tá crescendo no nível do Mr. Beast. Vocês entendem? Tipo, milhões de canal e só um tá crescendo igual? Esse canal se chama Stokes Twins. Os caras conseguiram ganhar 16 milhões de inscritos nos últimos 28 dias. E, assim, claro que o Mr. Beast ganhou bem mais, sabe? Ele ganhou mais de 20 milhões. Só que o Mr. Beast, ele tava todo nesse negócio, sabe? De todo mundo se inscrever pra ele passar de series e tudo mais. Todo mundo tava fazendo campanha aí no Brasil, maluco na Índia, maluco no Japão. Só que esse canal aí ganhou 15 milhões realmente de forma orgânica, por assim dizer, sem ninguém divulgar. Só o trabalho deles mesmo sendo recomendado. E isso pra um canal que não é o Mr. Beast, porque o nosso besta é realmente outro nível, mano, é algo absurdo. Na verdade, isso aí é engraçado porque esse canal aí é um canal que literalmente copia o Mr. Beast. Principalmente nas thumbnails edição, mano, eles pegaram aquela thumbnail clássica do Mr. Beast com os espinhos e colocaram o rosto de outro cara. Por que todo youtuber gigantesco faz isso com exatamente esse thumbnail? Eu não sei. Acontece que esse canal é no formatinho Mr. Beast, só que acontece que é pra criança barra adolescente. E o conteúdo do Mr. Beast não abrange criança, criança, sabe? Então será que esse canal aí tem capacidade de passar o besta? Aí que tá, gente. Mesmo esse canal sendo literalmente o melhor, sabe que tá ganhando mais inscritos agora nas projeções lá do Social Blade? De jeito nenhum. Mesmo daqui a trocentos anos eles não vão passar o Mr. Beast. O único jeito disso aí acontecer é se esse canal aí começar a pegar 20 milhões de inscritos pra mais todos os meses. E o Mr. Beast ainda mais estagnar, sabe? Para decrescer. Ou seja, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, nenhum canal no YouTube inteiro tem a mínima chance de passar o Jimmy Donaldson. E eu quero que tu comente um canal que tu ache que talvez passe um Mr. Beast no futuro e eu realmente não sei nenhum. E eu duvido alguém contar quantas vezes eu falei Mr. Beast nesse vídeo porque foram realmente muitas, mano. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Até a próxima e tchau!